Eu só não esqueço aquela americana que me falou bem assim I love you E eu respondi yes Eu vou contar um trecho bem bonito Na minha carreira eu aproveitei Depois de coração de luto Seiscentas canções escrevi e gravei Lá dos estates veio um empresário Com esse moço eu me contratei Pra ir cantar nos Estados Unidos Mary Terezinha comigo eu levei E a companheira de confiança Em Nova York com ela cheguei E na cidade de Providência Minha turné por lá comecei O avião silenciou as turbinas A porta abriu e eu avistei Duas bandeiras no meio do povo Abracei a Mary e com ela chorei Uma bandeira do meu Brasil E a do Rio Grande onde eu me criei Os brasileiros que pulavam e tão beijaram a bandeira E eu também beijei Fui do hotel pro Rock Point Park Duas sessões lotadas eu dei Enquanto a Mary puxava a sanfona A raça gaúcha cantando eu mostrei Jogar estreito tem que mostrar a raça New Bedford depois de Nova Jersey Duas semanas me apresentei Rádio, TV, jornal e videotape Com muita gente eu me entrevistei Conheci Bosto e vim pra Nova York No Impala State pra ver eu entrei Subi os 138 andares Cidade linda eu admirei Depois chegamos no aeroporto Junto da neve o avião tomei Feliz chegamos no nosso Brasil Eu trouxe dólar e a fama deixei Feliz chegamos no aeroporto E aí Feliz chegamos no aeroporto